Olá, hoje vamos falar de máscara. Será que é obrigatório dirigir com ela? Posso ser multado se eu não usar? Quer saber a resposta? Fica ligado que depois da vinheta eu conto. Desde o mês de maio que o governador de São Paulo passou a exigir o uso de máscara em espaços públicos, transporte coletivo e transporte por carros de aplicativos. Mas e o motorista particular? Tem que usar máscara? Se eu estiver dirigindo sem máscara, eu posso ser multado? A resposta é não. A lei não inclui motorista particular. Mas é importante lembrar que o uso de máscara é um item fundamental para diminuir o risco de transmissão do coronavírus. A obrigatoriedade do uso de máscara em veículos de passeio é um ponto que está em discussão. Mas a boa prática de higiene, o senso do bem-estar coletivo e zelar pela própria vida, precedem a lei. Usar máscara enquanto se dirige, mesmo com a janela aberta, é recomendado, pois na via de tráfego existem outros usuários que podem não estar utilizando máscara e serem um transmissor potencial do vírus. E em pontos de parada do veículo, como semáforos, cruzamentos e congestionamento. Além disso, quando usamos a máscara enquanto dirigimos, evitamos que partes do veículo, como volante, câmbio e painel, se transformem em depósitos de gotículas, a serem eventualmente fontes de contaminação, em outras vezes que o veículo for utilizado por nós ou por familiares, por exemplo. Quando estamos com outros ocupantes no carro, o uso da máscara é duplamente recomendado e todos os ocupantes devem utilizá-las. Mas lembre-se, cabe a você decidir se vai usar ou não. Essa foi a dica de hoje. Não se esqueça de curtir e compartilhar, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, que na semana que vem tem mais. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho